A sensibilidade mais buscada dentro do Free Fire é sempre a sensibilidade que funciona para todas as armas e que serve também para todos os tipos e todas as mecas de celular. Muitas pessoas estavam me pedindo para trazer essa sensibilidade, então atendendo ao pedido de vocês, eu vou passar para você no meu vídeo de hoje a sensibilidade que serve para todas as armas dentro do Free Fire. Serve para você estar utilizando ela em qualquer distância que você quiser, seja grudado, seja de longe, seja de perto, essa sensibilidade vai estar funcionando. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem vos fala seu drag. Vou passar para você no meu vídeo de hoje a sensibilidade e configuração mobile para você estar colocando no seu celular e subir capa com todas as armas dentro do Free Fire que você imaginar. Então já deixa um likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral e se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique que seu sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e melhores configurações do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero ter uma dança visão especial para alguns inscritos e alguns parceiros bravos do canal. Um salve para o Guilherme Ricardo, salve para a Alice Enedino, um salve para a Joelane e um salve para o Manuel Santos que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, queira ganhar a sua visão especial do Dragon no vídeo de amanhã, basta você comentar a hashtag MelhorSense ou a hashtag Go80k. Que as pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar a sua visão especial no meu próximo vídeo. E se você quiser ficar por dentro de sorteio de diamantes todos os dias, em todos os meus vídeos de maneira rápido e fácil, basta você estar comentando sempre a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser e conseguir. Quanto mais comentar, mais chances dos diamantes você tem de ganhar. E o Surtudo Infelizardo que acabou ganhando os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Dzeka Bruxo que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje para você, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui é o tamanho de botão de tirar. No qual eu vou estar passando para você 3 botões de tirar que ficarão perfeitos para essa sensibilidade e essa configuração. Mas antes eu tenho que falar uma coisa bastante importante para você. Eu recomendo que você pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o botão de tirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Ah Drag, por que eu devo fazer isso? Suponha estamos que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 60 e eu peço para você jogar com o tamanho de botão de tirar no 20. Se eu pedir isso para você e você fazer isso, você vai estar errando bastante o seu HUD porque é um tamanho de botão de tirar que você já não é mais acostumado. Mas se você pegar as configurações e colocar com o que você já é mais acostumado e mais gosta de jogar é muito mais fácil você estar se acostumando com as configurações. Mas caso assim você ainda queira pegar algum desses botões que eu vou estar passando aqui para você agora pegue um que seja o mais próximo possível do que você já é mais acostumado para você não ter dificuldades em estar errando o seu HUD muitas vezes porque eu sei bem como é chato ficar errando o HUD. E bom, desses três botões de tirar que eu vou estar passando aqui para você o primeiro é o 35, o segundo é o 40 e o terceiro é o 50. E esses foram os três botões de tirar que ficaram perfeitos para essa sensibilidade e configuração. Desses três que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar foi o primeiro que eu passei. Mas o que eu recomendo você estar fazendo é a primeira coisa que eu disse ou então teste os três e descubra qual fica melhor para você e a sua jogabilidade. Vou estar passando aqui agora para você as configurações que você vai estar colocando dentro do seu celular que são configurações muito importantes para você estar deixando a sua mira dentro do Free Fire extremamente calibrada. E a primeira coisa é a velocidade da escala, animação e transição da janela que você pode estar colocando ela do desligado. Essa função ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. O próximo é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro que você vai estar colocando ela no 90%. Você vai arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular e voltar uma para a esquerda. E o tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar do seu celular você pode estar colocando ele no mínimo. Arrastando assim todas as casinhas para a esquerda e deixando ele zerado. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte você pode estar colocando no pequeno. E o atraso do tocar e pressionar ou o atraso do manter pressionado do seu celular você pode estar colocando ele no curto. Todas essas funções que eu passei para você vão estar deixando o seu Free Fire rodando em melhor desempenho tendo um tempo de resposta melhor fazendo assim a sua movimentação melhorar o tempo de resposta para a sua servida de capa melhorar e tudo estar melhorando. E meu príncipe, eu tive uma função muito importante para o crescimento do canal que é a opção do Seja Membro. Velho, eu posto sensibilidades exclusivas somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro de sensibilidades exclusivas e que sempre lá também você pode me pedir a sensibilidade ideal específica para a marca do seu celular Seja Membro aqui do meu canal, clicando na opção Seja Membro. A próxima configuração que eu vou estar trazendo aqui para você serão a sensibilidade dentro do jogo. Serão todas as sensibilidades para você estar subindo o capa dentro do Free Fire de maneira perfeita e exemplar. Logo de começo eu já vou estar passando para você a mira mais importante e a mira mais influente dentro do jogo que é a mira geral. Essa é a mira mais importante porque eu utilizo a moela em todos os momentos e em todas as partidas e independente da distância que você tiver você pode estar colocando e utilizando a mira geral para dar muito, muito capa dentro do Free Fire Ela está perfeita para você estar dando muito capa de carapina M1014, Desert, UMP, SVD e até mesmo M4 que está excelente para você estar dando vários e vários tiros vermelhos como se a sua mira estivesse menstruada e você pode estar colocando ela no 98 A próxima mira é uma mira muito importante dentro do Free Fire mas que muitas pessoas não dão a devida importância para ela que é a mira da Red Dot ou Ponto Vermelho chame da maneira que você preferir e quiser chamar Ela é muito importante porque ela deixa a mira geral extremamente incalibrada e excelente para subir o capa principalmente na média distância Ela é uma mira pouco utilizada porque logo que puxamos uma partida de campeonato ou partidas sanqueadas nós já encontramos uma mira para substituí-la mas é sempre bom ter ela na devida importância e subir capa com ela também nos momentos em que precisamos dela por isso sempre precisamos manter essa mira calibrada também e para deixar ela calibrada você pode estar colocando ela no 91 A próxima mira é a mira 2x uma das minhas que eu particularmente mais gosto de estar utilizando dentro do Free Fire Ela é perfeita para estar subindo o capa em partidas de CS com UMP ou então em partidas sanqueadas na média distância Eu gosto muito de estar utilizando ela em partidas de 4x4 apostado também E você pode estar colocando ela no 95 para você estar deixando ela calibrada e estar acertando só milhares nos seus adversários A mira da 4x é uma mira que eu particularmente não utilizo muito dentro do jogo mas eu gosto bastante de estar colocando e utilizando SVD e carapina nas partidas que eu jogo Então por isso é bom sempre manter a mira 4x atualizada para subir capa na média e na longa distância para estar dando só capa nos meus adversários e não pinando nenhum tiro E para você não pinar nenhum tiro com essa mira você pode estar colocando ela no 100 Agora para você que é o suporte player do seu time e sempre está jogando de AWM e que não pode estar pinando para os seus parceiros não te xingarem você vai estar colocando no 30 Essa mira precisa ser um pouco mais baixa porque ela é controle total e você literalmente precisa ter o controle total para você não estar errando nenhum tiro com essa arma Então por isso você pode estar colocando ela no número que eu passei Agora, olhadinha, você pode estar colocando ela no zerado se você não utiliza ou então você pode estar colocando ela no 10 ou no 15 caso você goste de estar jogando com ela Eu particularmente gosto de deixar zerado E eu vou estar passando aqui agora para você as DPI's que ficaram perfeitas para essa configuração do meu vídeo de hoje Caso o celular não tenha DPI você não precise se preocupar A sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo Todos os tipos de celulares, celulares com DPI e celulares sem DPI's Essa sensibilidade serve para celulares Samsung, Motorola, LG, Alcatel, Multilaser, Xiaomi, Zenfone Independente da marca para você subir capa com qualquer distância que você quiser Eu vou estar passando aqui para você 3 tipos de DPI Uma alta, uma média e uma mais baixa Você pode estar utilizando a que você mais gosta de jogar Que você vai subir capa dentro do Free Fire com bastante tranquilidade A primeira DPI que eu passo para você já é logo de começo Essa é a mais alta do vídeo de hoje que é a DPI 920 A segunda é uma DPI intermediária que é a DPI 740 E a terceira e última é a mais baixa do vídeo de hoje que é a DPI 615 Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número Diminuindo ou aumentando Não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's aí e você prefira trocar Não se preocupe, qualquer uma dessas 3 funcionará perfeitamente E dessas 3 DPI's que eu passei para você aqui Eu particularmente gostei mais de jogar e foi a segunda que eu passei E esse foi o meu vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado e que eu tenha ajudado você Se você gostou deixa o like e inscreve-se aqui neste canal Hashtag GoSemK Valeu, falou e até o próximo vídeo